Véu de Meia Véu de Meia no seu poema Adão e Eva Somos o tudo que sofre no nada E o mar onde os navios Se contagiam errantes Nos esclaris da partida E da chegada Somos o nada que se espalha no tudo E a música onde o universo É uma máscara sublime Em ornamentos de veludo Somos uma passagem breve Que se espalha nos sonhos da madrugada E o véu dos abismos Que se deslumbra na claridade da noite estrelada Somos o desejo livre Que se derrama na liberdade cercada E o vento que se descarrega Nas nuvens de uma ilusão adiada Somos o amor sublime Que circula na humanidade abismada E a liberdade que combate Até transbordar numa morada sagrada Somos os velos Somos os velos Do tudo e do nada Preverinos absolutos na estrada Os dados de uma errância arriscada Inocentes sobre o recinto da vida Lançado simplesmente E mais nada E mais nada E mais nada Que se derrama na época Ou bela Amém. Amém. Amém.